Vamos ver como é que vai ser o... Não vai na moda não. Não vai na moda não. Faz só um som aí pra ver. Era o vivo no tricô. Era o vivo no tricô, cara. Mas é o seguinte, a batida é o seguinte... Você já anal, olha. Agora anal, olha. Até lá para ver. Deixa eu sei se indignуется. Agora, toca o contínuo. Essa parte também é diferente. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma vez a conga e a conga. Outra vez a conga e a conga. Outra vez a conga e a conga. Entendeu? Então vamos lá. Vamos começar com um. Só que você pode começar então. Um, dois, três, quatro. 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 A primeira parada eu faço só. Entendi. A segunda você faz e já emenda na segunda. Depois é... Então vamos lá. Começa aqui. Esse pote, ele joga demais Vamos começar só a subir, então, tá comigo, tá? Na segunda vez, não pode ver, não, tá? Primeiro, só a subir Então, vai lá Começando aí Você desloca Pô, sei lá quanto tempo você ia subir Pá, 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 pá Um, dois, três Tá? Tchau Tchau Beleza? Então é o seguinte Sempre é assim Eu começo a subir uma vez só A gente faz aquela mesma Nós dois juntos Sempre duas vezes Duas vezes, nós dois juntos Aí na segunda vez Dá uma parada O solo da conta Aí vai mais duas vezes Dá uma parada O solo do binibol Só que o solo do binibol Já emenda na segunda parte Você tem que fazer o solo Pra ele começar depois na segunda parte Você já puxa essa batida ali A gente faz duas vezes Essa Duas vezes Aí dá o break Aí tem o solo da conta Duas vezes dá o break Tem o solo do binibol E já emenda do outro Volta do outro Aí tem o solo do clono Ayo Ô, Quinzinho, você vai embora? Não, eu vou jogar, vamos gravar, agora que a gente vai embora. Agora você me chama. Então tá, que beleza, que você... Falou, trabalhou. Não, não valeu, não valeu. Então tá bom, tudo bem, então, valeu. Não, eu queria que você desligasse lá o... Será que ele pode desligar? Não, não pode deixar que eu desligue. É? Não, porque você tem que levantar. Vem cá, Quinzinho, serve mesmo. Seu senhor não pode roubar o celular do Jonca. Você tem que, na hora... Ih, como é que ele vai desligar? Que difícil pra caralho. Nossa senhora. Vou desligar aqui, João.